Tá bom, Steve Pizza. Alguém chamou aqui, só que eu não interceptei a mensagem direito, sabe? Então deu pra saber se era realmente o Ben 10. Mas alguma coisa chamou a gente aqui. O que será que era, tá bom? Deixa eu vir aqui. O que é isso dali? O que é isso dali, gente? O que tá acontecendo? Steve Pizza, fica atrás de mim. Com licença. Oi. Olá? Olá. Oi, tudo bem? É claro que eu tô bem, garoto. Eu tô reconhecendo você de algum lugar. Você me reconhece? Quer dizer que eu sou famoso, então. Você é o zumboso? É claro que eu sou o zumboso na área. Eu acho que eu vou saindo, né? Ô, 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 ô. Volta aqui, garoto. Não, mas eu não, não, pera. Cadê? Essa aqui não é a casa do Ben 10? Cadê o Ben 10? Ele foi dar uma voltinha. Sabe como é, né? Voltinha? Como assim voltinha? É, exatamente. Voltinha. Ele foi andar por aí. Sabe, nessa idade, esses adolescentes, eles ficam na porra da idade. Aham, aí, entendo. Saindo toda hora, né? Ah, mas esse daqui é meu amigo, Steve Pizza, né? Steve Pizza, dá oi pro homem. É, oi, Steve Pizza, né? É, ele não costuma falar muito, sabe? Ah, entendi, entendi. Mas tudo bem, tudo bem. A gente tem que sair da logo. O que trazes você aqui? Ah, bom, é que alguém me chamou aqui, né? Hum, me chamou você. É, não foi você? Ah, sim, sim. Claro que foi eu. Ah, entendo. Pra quem você me chamou aqui mesmo? Deixa eu sentar aqui. Ah, eu te chamei aqui porque eu tô... Eu preciso perguntar alguma coisa. Eu tô... Eu tô arrumando uma festa pro Ben 10. Uma festa pro Ben 10? Ah, por isso que tem um monte de presente, doce. Sim, sim. Ah, eu entendi. Isso daí é papo furado. Tá bom. Ah, bom. Então... Mas... Eu tô sentindo falta de uma coisa só. Falta do quê? Falta de um presente com caixa amarela. Caixa amarela? Ah, é verdade, é verdade. É. Eu vou te buscar. Falta um, hein? Não pode esquecer de nada. Tá bom, vai. Tá bom, eu já volto. Vai lá. Tá bom, Steve, a gente tem que descobrir o que aconteceu com o Ben 10. Tá bom, tá tudo diferente. A cama do Ben 10 é verde. Ele trocou... O Zomboz trocou pras cores dele. Que cara pilantra. Ah, tá bom, Steve Pizza. A gente tem que descobrir o que será que aconteceu com o Ben 10. Ah, será que ele ficou preso na TV? Não, de jeito nenhum. Tá bom, essa parada nunca funcionaria. Geladeira? Não, não, não. De lógico que não. Armário? Também? Não, também não. Tá bom. A única coisa que resta é essa coisa aqui. Ah, ah, alô? Ah, alô? Ah, alô? Ah, cara. Ai, eu preciso sair daqui. Mas como é que você vem parar aí? Ah, aquele palhaço, aquele tal daquele zumboso lá me prendeu aqui dentro, cara. Eu só consigo usar o meu Omnitrix. Ai, cara. E como é que eu te tiro daí? Quebra isso daqui. Quebra. Quebra. Não sei, se eu soubesse, ia ajudar bastante. Mas aí que tá, eu não sei como é que eu vou sair daqui, mas como você vai me tirar. Será que eu não preciso ter uma chave, alguma coisa assim? É, provavelmente, né? É, eu acho que sim, mas como é que eu consigo usar a chave? Espera, tem um baú ali, será que tem a chave? Dá uma olhada, deve ter, eu acho. Tá bom, deixa eu ver aqui. Vamos nessa. Ai, que meleca, eu não sou muito bom em parkour. Vai rápido, Luan, eu quero sair, cara. Tá bom, pera aí. É, não tem uma chave, mas tem a chave pra fome, né? Aqui, olha. Ah, cara, um bolo, fala sério, agora eu fiquei com mais... Depois eu te dou esse bolo, tá? Mas, sei lá, deve dar... Ah, não valeu, cara. Ah, foi... Olha, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Ai, tá bom, tá bom. Claro que precisa fazer alguma coisa. Você não consegue se transformar em nada mesmo? Não, não consigo. Por algum motivo, meu Omnitrite não tá funcionando aqui, ele não me obedece. Será que tá alguma parada sem sinal? Acho que não, né? Você já teve em caverna? Eu não sei, cara. Eu realmente não sei, mas eu quero sair daqui. Porque saindo daqui, eu banchei aquele palhaço de porrada. Ah, tá legal. Mas eu vou tentar achar alguma coisa, tá? Tá, tá bom. Deve ter alguma chave lá. E agora que ele tá fora, eu posso com certeza dar uma explorada. Vai com cuidado, Omnitrite. Tá, tá certo, tá certo. Cadê? Tá bom, deixa eu... O que que... Ele já voltou? Oi! Caroto! Ai, Zumboso, você achou? É claro que eu achei. Olha aqui. Cadê? Olha, perfeito. Sabe o que que eu fiz enquanto você tava fora? Não, o que que você fez? Eu fiz um bolo de chocolate. Oh, olha só. Mas que coisa boa. É, exatamente. Vai ficar muito feliz. Quando ele chegar, né? É, claramente. Quando ele chegar, né? Então... Zumboso, você pode se sentar aqui um pouquinho? Pra quê? Ah, só pra eu perguntar. Na verdade, fica aí de pé. Tanto faz. Ah... Tem algum lugar, assim, que tem uma chave muito importante pra você? É um jogo de adivinhação, tá? Uma chave? É. Me diga um lugar onde tem uma chave muito importante. Uma chave muito importante. Você esconderia aonde? Você tá querendo saber onde tá aquela chave? Que chave? Ah, você sabe. Você sabe, não é? Ai, que chave? Como assim? Que chave? A chave do armário, é isso. A chave do armário. A chave do armário. Não, não. Você descobriu que eu tava escondendo um bolo. Ah, é isso mesmo. Desculpa, eu não pude conter. Meu olfato é muito apurado, sabe? Hum, tudo bem, tudo bem. Mas, se eu estivesse escondendo uma chave, é claro que eu não ia contar onde ela tá. Ah, entendo. Sabe de uma coisa? Eu tô sentindo falta de uma coisa ainda. Ah, e o que seria? De uma coisa pra servir o bolo, tipo prato, né? Prato? É. Ah, deixa eu ver se tem aqui. Ai, não tem nada nessa casa. É, exatamente. Mas, tem a casa do Ben 10, né? É. Agora, bom. Era pra ter aí, né? Porque tem mesa, tem coisa. É, sim. Não tem um prato. Então, por que você não vai buscar um prato? Ah, verdade. Deixa eu entrar aqui, então. Não, não, não. Aí não. Aí não. Aí não. Deve ter lá em cima. Eu ouvi falar que o Ben guarda as coisas lá. É. Sim. Ah, faz sentido. Faz sentido. Aqui passou em secreto. Beleza. Eu vou lá, então. Tá, tá certo. Eita, pronto. Deixa eu chegar aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem um baú aqui. Será que... Ai, não. Tem um presente aqui. Tá legal. Será que tem alguma coisa aqui na passagem da cama? Tá certo, tá certo, tá certo. Ah, cadê? Aqui. Tá bom, não tem nada. Tá certo, então. Pera, tem um baú ali. Eu acho que eu sei como é que chega naquele baú. Tá certo. Vamos vir pra cá. Ai, vamos nessa. Tá bom, eu subo aqui, eu subo aqui, eu subo aqui. Eu tenho que ajudar o Ben de qualquer forma, né? Estive pizza. Vamos nessa. A gente tem que conseguir estive pizza. Senão, eu nunca vou me perdoar. Ai, quase que eu caí. Tá bom, tá bom, tá bom. Será que tem alguma chave aqui? Tem. Tem uma chave aqui. É uma alavanca. Tá legal. Tomara que ele não chegue agora. Tá bom. Eu vou ir libertar o Ben. Ai, 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 ai. Corre, estive pizza. Corre, estive pizza. Corre, que ele tá chegando. Corre, que ele tá chegando. B10. B10. Corre. O Zombozo tá vindo. Ele tá vindo. Vamos embora. Deu, deu, deu certo. Você me libertou. É, deu certo. Agora, vambora. Antes que o Zombozo chegue. Que eu sabia. Meleca. Que eu sabia que você tava querendo salvar ele. Não, não sabia. Que eu sabia que... Não, 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 não sabia. Sai daí. Não, não. Ai, não. Vambora. O que? Deixa isso comigo. Eu falei que ia acertar as contas com esse palhaço. Como assim? Hora de virar herói. Bola de canhão? Não era bem esse que eu queria virar, mas eu acho que vai dar conta. Você mesmo. Se prepara que eu vou te pegar, seu palhaço feio, ridículo. Sai dessa sala, por favor, que essa porta tá me dando gatilho. Ai, vem cá. Você. Você mesmo. O que foi que você fez com... Ele entupiu sua casa de presente e bolo. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Não tira, não tira. É claro que eu vou tirar essas coisas horrorosas daqui. O bolo eu vou deixar, mas eu vou tirar esses presentes aqui. Tira tudo. É isso, tira tudo. Agora, agora bate nele, por favor. Batei nele? Por que você acha que eu vou resolver as coisas na violência, hein, garoto? Não sei, né? Seu jeito. Não com esse aqui. Pera aí. Talvez com esse aqui. É isso mesmo. Não, não, não. Cê tá? Agora eu vou te ver aqui que eu vou te morrer na porrada. Caraca. Ai, socorro. Vai, Bendez. Vai, Bendez. Vai, Bendez. Vai, Bendez. Abra a sua casa, o resto aqui é comigo. Vai, tá bom. Eu vou indo aí, gente, que vocês acertem as contas, tá bom? Ai, mistério. Estive em pizza, esse foi o rolê mais louco que eu me meti em toda a minha vida. Tá bom. Toma cuidado aí, ô zumboso. Minha senha de pizza. Imagina que você maga! Quem é que você se tira, você pega?